Música Olá, que é Brenda Luciana do programa Trilha do Sucesso Nós estamos aqui com herdeiros, que eram os gargantas de ouro Que agora voltaram aí pra fazer a diferença com várias novidades aí no Ministério A paz do Senhor herdeiros, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, muito bem, graças a Deus A paz do Senhor, né? A paz do Senhor, graças a Deus Comecem se apresentando, nomes de vocês, de onde vocês vieram, de onde vocês são Eu sou o Cristiano Eu sou o Fabrício Rolino Eu sou o Samuel Rodrigues Viemos lá de Goiânia Goiás É isso, boa coisa, cara Goiás É isso, né, Goiás Porque eu tenho um parado, né Eita, beleza E vocês, né, eu gostaria que vocês falassem quando começou o Ministério Vocês são família, né? Sim, somos Somos dois irmãos Formados dois irmãos Eu moro em Cristiano e Fabrício É isso aí E quando começou o Ministério? A carreira Começou essa carreira Eu e meu irmão já cantava junto Aí teve um dia que a gente teve uma reunião Nós vamos juntar nós três, né? O ano passado e começamos, né, Fabrício e Samuel A cantar aqui e ali Aí formamos o trio Gravamos o CD no ano passado, em maio É, antes a verdade O começo da nossa carreira, né? O começo da nossa fé Da fé O começo da fé Quando a gente se converteu ao Senhor Jesus, né? A gente já louvava nós três juntos Verdade Os anos, os anos atrás, né? Nós já louvávamos juntos Aí os dois deu continuidade E eu também arrumei outros parceiros Não deu certo Mas como se diz A gente orou aí E Deus confirmou que A gente deveria seguir o projeto junto novamente, né? Tem que ser juntos E seis juntos E três juntos Aí o ano passado a gente lançava o CD Com a nova chance Um ano nós Com a nova chance E agora eu gostaria que vocês falassem também novidades, né? Que estão chegando aí, né? Novos CDs Enfim, as novidades É, as novidades é a seguinte A gente Fomos contratados por uma gravadora Então O nome não vai ser mais Banda Nova Geração Os Gargandas de Ouro Vai ser Herveiros Vai ser lançado agora o CD Mas esse CD aqui Já está em todas as plataformas digitais Já está em todas já Já pode estar procurando aí O próximo CD também Vai estar entrando ali E o novo CD que vem aí Está uma benção É isso Repertório recheado Pensa uma benção para a sua casa Pensa uma benção pura Você me escreveu Repertório recheado Com uma música romântica, né? Nossa, linda, linda Pra você oferecer Pra sua amada Pra sua amada Não tem melhor Com sertanejo universitário E sertanejo mais tradicional Vem com duas modas de viola Com duas modas de viola Coisa bacana Vale a pena Eu confiei no novo CD Vai ser passada Olha aí, gente Muitas novidades No Ministério de Herdeiros E vamos ouvir um pouquinho O que Deus fez por mim? Ele vai fazer o mesmo por você Acredite no milagre E vai acontecer Hoje Ele está mudando a sua história O que Deus fez por mim? E como vou te dizer Foi uma revolução Ele não te abandona Não te deixa na mão O que Deus prometeu Vai cumprir agora Eita, essa moda é boa É boa demais É interessante Herdeiros Eu gostaria que vocês falassem Da grafadora que vocês gravou Das novidades E também dos compositores Esse CD novo Agora que a gente está gravando A nossa gravadora Atri Music Quer deixar um abraço Para o nosso empresário Huberto Guerra Nosso produtor E compositor Huberto Júnior Que é o compositor da música O que Deus fez por mim Né, Fabrício? É sim também falar dos videoclique Mas você lança as nossas músicas A plataforma digital A plataforma digital Em todas as plataformas digitais Coisa bacana Bacana Diretamente do coração de Deus Para os vossos corações E a gente vai estar mostrando para vocês agora Uma palinha romântica da gente Que vai estar no CD novo Que vai sair também E eu também não poderia deixar de falar Que também com esse CD de Herdeiros Que vai ser lançado agora No final do ano também Vai estar acompanhando justamente com o DVD Amém? E os compositores? Huberto Júnior Que é o compositor do que Deus fez por mim E dessa romântica A gente vai dar uma coisa Beleza, então fique à vontade Para dar a palinha da música romântica Inédita para vocês Vamos lá então Estava escrito no céu Esse ano em meu olhar O vestido nos escolheu Não tem como culinar Estava escrito no céu Esse dia a chegar Este dia a chegar Este dia no tempo o sol A gente iria se casar Herdeiros Logo após Eita maravilha Música boa Gostaria agora que vocês deixassem os contatos Redes sociais Enfim, fique à vontade Para a gente as peças Os contatos ainda Contigo conosco ainda Os contatos ainda Com certeza no próximo CD Vai ter os contatos Nosso empresário Mas o contato ainda é os nossos O 629-9994-6971 Repetindo 629-9994-6971 Facebook Herdeiros E Twitter também Twitter também Instagram Também Instagram é É tudo novo É tudo novo Mas está tudo aí Entrando em redes sociais Youtube Todas as plataformas digitais Põe eles lá E você vai vir Muito obrigado Por acessar a gente Deus abençoe você E toda a sua família Seja uma paz Na sua casa Seja uma bênção Que adquire o nosso trabalho Que Deus possa sim Fazer uma maravilha Na sua casa Na sua família Amém? Nosso foco é isso Nosso foco é a palavra Do Senhor E a mensagem Do Senhor Jesus Aos corações necessitados E não mais Muito obrigado a você também Viu? Bem que nada a vocês Eu que agradeço Rapaz, traz na câmera aí Tá? Obrigado É isso aí galera Leve herdeiros Para a sua agenda Para o seu evento E é isso aí Esse foi mais um programa Tria do Sucesso Se inscreva nesse canal Ative as notificações No sininho aí Deixe seu like E compartilhe É isso aí Com Deus galerinha Obrigado E até a próxima E aí ogene E aí Que se inscreva no canal E aí Obrigado.